24 minutos de futebol, uma fase é por meio da Nelmar, encarregado para a cobrança, uma falta perigosa contra o time do Verdão, autorizado, vai para a mão, levantou, fechado, subiu o Eulner, GOOOOOOOL! Esplode coração, na maior felicidade! Eulner, Eulner, ou vocês viram a cabeça? Leonardo cobra, volta, ele sobe, desina de cabeça, bate no pós-treito, gato, bando, olha, vai para o fundo, na barra de 24 minutos, 30 segundos, e o Portimão da fase em primeiro de jogo, olha a festa que você faz no Morumbi, olha a festa que você faz em todo o prato esportivo do Brasil, Eulner, GOOOOOOOL! Eulner, para fazer a primeira fase no jogo, Eulner, para deixar a torcida do São Paulo em delírio, São Paulo, bonito, São Paulo tem um, bebeu, não tem nada, o tricolor vai para frente do jogo, eu quero detalhe do gol do tricolor, Roberto Monteiro! Primeiro detalhe maravilhoso, o Dalmo dizia que era uma boa chance, era a primeira chance do São Paulo aproveitada, 100% de aproveitamento do São Paulo, portanto, bola parada, do lado direito, Leonardo levantou de pé esquerdo no segundo pau, o baixinho Eulner subiu sozinho, repito, sozinho, ninguém para marcá-lo, cabeceou na trave, a bola foi profundo no gol, São Paulo na frente, aqui no Morumbi, na sua primeira chance! Atenção Brasil, assim o corpo veio para a mora, levantou, fechado, subiu um sete, mão direita, passou o perigo, para a fradeira, Brasil vai bater direto, sete, catou, defendeu, Edilson bateu, GOOOOOOOL! Estou de coração na maior felicidade, Edilson! Edilson, 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 para ir um tapa no jogo, esse campeão cobrado, mas ele levanta, sete subiu, com o braço direito, ele deu um tapa, passou o perigo, senhor, sete, jorna de fora da área, experimenta a data de volta, sete vai caindo para o meio do gol, consegue aparecer a defesa, Edilson fechava, apenas escora com o pé direito, toca a bola para o fundo, no gol, para ir um tapa no jogo, na marca de 29 minutos, 30 segundos, e continua a fase primeiro de jogo, Edilson, cruel, Edilson, para ir empatar e fazer a grande festa, do mestrado do Morumbim, São Paulo, olha as pontas do verde, olha o verde e branco, olha o trampolata, grande torcida do Palmeiras, em Morumbim, todo o resto brasileiro, do Palmeiras empata o jogo, Edilson, para fazer um a um, um para o Palmeiras, um para o time do São Paulo, a festa do verde, Valbenzote! Belo gol de Edilson, mas em três pesteiras do São Paulo, no escanteio, ninguém subiu, o sete deu um urro, mas deu errado, a bola saiu na entrada da pequena, da grande área, ninguém do São Paulo ali, ozinho dominou, bateu de esquerda, o sete defendeu de novo, novamente, ninguém na cobertura, Edilson, de pé direito, um a um no Morumbi. E vai levantando, bora para o Câmara, ataque de um pé no seu, toda bora para a Bíblia, ele vai descendo, solto para a esquerda, rolando bora com o Leonardo, o Leonardo vai capriciando, devolução de bora para o Câmara, ataque, toca a bola no São Paulo, bora para o André, cutucando com o Kleber, de cabeça passando o mal, no pé do Mí, ele pintou o segundo gol, Estou de coração na maior felicidade, Miller, 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 para fazer a segunda fatura, do Tico do Tricolor, o liderado São Paulo levanta, em vez do Kleber, cortar a bola em direção, a linha de fundo, ele cortou para o meio, o Mí, ele fechou, dovidou de parte, pronto, bateu o campo, do bate, ligado o Vendores, para fazer a segunda fatura do jogo, na barra de 34 e 50, para fazer a primeira, olha a festa que você faz, se conformou o Mourinho, olha o preto, olha o branco, olha o vermelho, olha o trepular, festivo da tapa, para o Tico do Mourinho, gol, gol, ele de São Paulo, Miller, Miller para o R, dois, para o São Paulo, um para o Palmeiras, Mourinho, imperdoável a forma, um jogador experiente, como o Kleber, ele tentou fazer o passe, para o Cláudio, dentro da grande área, só que não viu, que atrás do Cláudio, estava o velocíssimo Miller, o Miller chegou, antes que o Cláudio, na bola, e não perdoou, na saída do Uruguado, do Paraguai, o Fernandes, tocou forte, de pé direito, aumentando a vantagem, e lá vai o Palmeiras, para o Camarão, portanto o Palmeiras mudou, Maurinho, uma opção a mais, tem que ir de frente, o Palmeiras vai vencendo, o Palmeiras vai vencendo, ali o momento, realmente, de campo de ataque, o Palmeiras vai perdendo o jogo, bola parada com o Cléber subindo, ajeitando, agora tentou o gol de empate, do Palmeiras com o Maurinho, bateu, agora vai o clamo, gol, 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 Maurinho, entra, prazer cruel, Maurinho cruel, no primeiro chute, bem-esquedo, tocou, o Palmeiras vai entrando, e faz aquele festa, no torcedor do Palmeiras, as ponteiras trebulam, o povo, é todo um festa, no vestido do Morumbi, olha o verde, olha o branco, olha o Palmeiras, feste, é todo um festa, no vestido do Morumbi, gol, gol, Palmeiras, Maurinho entra, no momento que a torcida gritava pra Wanderlei no Xamburgo, burro, 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 ele levantou do banco, a hora de comemorar, ele partiu do lado, bateu no peito, como tivesse dando a resposta do seu direito de acertar, Maurinho, festa do vestido do Morumbi, festa do vestido do Palmeiras, é o gol de empate no tiro do Verdeu, dois pro Palmeiras, dois pro São Paulo, o Monteiro, brilhou a estrela agora do Wanderlei, viu, era ver, teve muita sorte, primeira bola que o Maurinho tocou o pé, foi o gol de empate do Palmeiras, você lembrou bem, quando a torcida gritava burro, burro, não pela entrada do Maurinho, mas pela saída do Cláudio, talvez, de qualquer forma, o Palmeiras empata o jogo aqui, o jogo fica mais emocionante no Morumbi, o Palmeiras vai que apertou do cerco, o Palmeiras sai também da defesa, bate pro campo, o ataque é um clássico emocionante no vestido do Morumbi, há um rebelde, tira a torcida do Verdeu, uma mancha verde, vibra a torcida do São Paulo, dois pro São Paulo, dois pro Palmeiras, encarregado para a fazenda, cobrou-se, ele volta pro Berto Cabo, Evairio sempre um perigo, Evairio sempre tem o cheiro do gol, é do seu estilo, ele correu pra bola, pra daqui, pra ali, Escolhe coração na maior felicidade, Evairio, Evairio, Gruel, cobrou-se, e volta simplesmente espetacular no seu estilo do cheiro do gol, foi pra bola, bateu sobre a barreira, já deixa a rama, se todo vai buscar, mas não ganha, agora já está no fundo do gol, na barra de 38 minutos, e Portugal tá fazendo a complementar decisiva de jogo, olha a terra que você faz com o Pão Fantástica, olha o tribunal puro e defensivo das torcidas uniformizadas do Palmeiras, olha o verde, olha o banco, olha o Palmeiras festejando no Morumbi, Evair, passando da cancha, e agora acontece, é pra ver gols dentro desse campeão, com gols, Palmeiras, Evairio, Evairio, Grubel, 3 pro Palmeiras, virada, Palmeiras 3, São Paulo 2, Mandeiro, Pois é maravilha, e todo mundo esperava que o Roberto Carlos batesse, o Zé, inclusive, faltou a tensão da barreira, o Zé ficou desesperado, a bola foi no canto, inapelável, uma cobrança perfeita do artilheiro, Evair, Palmeiras, vira o jogo no Morumbi, e troca pra segurar, a Maral vai pro lugar do Rincón agora.